A mais Tá pensando em financiar o seu próximo carro? Fique tranquilo, com o BV compensa Você tem até 5 anos pra pagar E acessando o site meucarronovo.com.br Você vai encontrar grande variedade Como por exemplo, aqui em Ituberava Nós estamos na New Vehicles, a loja do abençoado Já trazendo pra você esse New Civic, né Matheus? É isso aí Jean, New Civic 2008 automático LXS completo Eu tenho outra opção de Civic também Sim, 2014 LXR 2.0 Automático completo também Que tal essa picape pra você passear ou trabalhar? É a Strada Strada Hardworking 2018 Completa 1.4 E tem essa outra opção que é a Pajero também, hein? É isso aí, uma Pajero TR4 2010 Automática, completa e 4x4 Ficou alguma dúvida? Pode mandar o WhatsApp agora mesmo pro Matheus Que ele vai te atender É isso aí, vem pra New Vehicles